A TV Combr traz hoje um debate sobre o mundo árabe, o Ocidente e os conflitos do momento atual. Nós faremos isso através da divulgação e de um debate sobre um livro lançado pela professora, historiadora e jornalista Beatriz Bício, que nós trazemos hoje ao nosso programa, que lançou o livro O Mundo Falava Árabe. Esse livro é muito importante para a gente entender um pouco a situação atual que nós vivemos no mundo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, a aceitação do convite da professora Beatriz, que não gosta de ser chamada muito de professora, mas ela é professora da Universidade Federal Fluminense, né? Não, da Federal do Rio de Janeiro. Da Federal do Rio de Janeiro, jornalista. E eu aqui, antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer aqui as definições aqui, o currículo um pouco da Beatriz Bício. Beatriz Bício é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, por isso a minha confusão. Professora adjunta do Departamento de Ciência Política da UFRJ e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e as Relações Sul-Sul. Uruguaia, naturalizada brasileira, atuou como jornalista ao longo de mais de três décadas, principalmente com editora e diretora das revistas Caderno do Terceiro Mundo, Ecologia e Desenvolvimento e Revista do Mercosul. Vencedora dos prêmios Vladimir Herzog de Jornalismo e Golfinho de Ouro de Jornalismo, é consultora em Relações Internacionais, presidente executivo do Instituto Cultural Brasil-Uruguai e da ONG Espaço Cultural Diálogos do Sul. Beatriz, qual foi a motivação de escrever o livro O Mundo Falava Árabe? Pois é, bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, para mim é uma honra e um prazer estar aqui. O livro é, na verdade, uma versão adaptada para a publicação da minha tese de doutorado. E o objeto do estudo da tese de doutorado são dois autores árabes do século XIV. Ibn Khaldun, árabe só diria muçulmanos, porque um deles era Berber, não exatamente árabe. Ibn Khaldun, historiador, e Ibn Battuta, esse que é Berber, um grande viajante, que viajou mais do que Marco Polo. Agora, por que eu chego a eles? Na verdade, aí está o Caderno do Terceiro Mundo, a minha atuação como jornalista. Eu cobri muito Oriente Médio e África também, nos meus anos de jornalista. E sempre tive a impressão, estando lá nessas regiões, de que para entender em profundidade essa cultura, essa civilização, o Islã, era necessário não somente o que a gente fazia, e fazíamos com extrema responsabilidade, que era nos prepararmos para cada viagem, escolher muito bem os roteiros, as personalidades com as quais nós falaríamos e entrevistaríamos, mas seria necessário, naquele momento eu não tinha condições, mas seria necessário um mergulho mais dedicado a essa cultura. E tu sabe que a vida é muito contraditória, num momento, por um lado, muito doloroso, porque foi quando eu tive que fechar a editora, deixar de editar essa revista, a qual eu tinha dedicado um longo período da minha vida, e foi muito doloroso mesmo esse período. Foi quando eu decidi, bom, eu vou me renovar de alguma forma, vou tentar me refazer dessa fase difícil, e foi quando eu decidi fazer o doutorado. E eu digo, então, chegou a hora, eu vou mergulhar no Islã, vou mergulhar na cultura islâmica. E a primeira escolha foi do Ibn Khaldun, desse historiador, nascido na Tunísia atual, no século XIV, porque eu tinha perguntado muitas vezes nas minhas viagens, e também algumas pessoas que são estudiosas do tema, qual seria, assim, um clássico, que se eu quisesse, em algum momento, estudar essa civilização, teria que conhecer. E 90% das respostas incluíam, entre outros muitos nomes, em uma cultura, uma civilização que tem uma produção fantástica, mas, entre outros nomes, aparecia Ibn Khaldun. E a segunda personalidade, Ibn Batuta, foi a minha orientadora, na época do doutorado, a professora Vânia Frois, que sugeriu, e foi muito feliz essa sugestão, fazer uma espécie de diálogo entre a obra de um historiador, de um erudito, e a obra de um viajante. E esses dois olhares, eles são praticamente contemporâneos, são duas décadas de diferença entre um e outro, mas os dois do século XIV, os dois muçulmanos, os dois nascidos no Magreb, e foi muito feliz essa sugestão, porque, quando eu comparava as duas obras, eu via que havia muitos pontos em comum, havia especificidade, isso aí eu acho que deu uma riqueza interessante. O que mais me chamou a atenção, eu recebi esse livro como presente. Que bom. Me chamou a atenção o título. Eu achei que o título é uma certa... É um impactante, é muito impactante. O mundo falava árabe, então, essa visão toda que os nossos espectadores, em geral, as pessoas têm, da mídia, que é o que faz um pouco a circulação das informações, etc. É uma posição meio depreciativa sobre o mundo árabe e tal. E esse livro, ao ter o título, o mundo falava árabe, isso dá uma importância a esse tema e a essa... É como se fosse sacudir, assim, as pessoas para entrar no tema. Por que você escolheu esse título? Então, foi isso uma escolha adequada. Primeiro, o título de jornalista, né? Aí surgiu o meio jornalístico de novo, né? Não estava tão aposentado como jornalista quando escolhi o título. Na verdade, o título original é aquele título acadêmico. Era impossível um livro com aquele título acadêmico. Então, a editora Civilização Brasileira me disse, bom, tu tens que mudar esse título aqui, que não serve para um livro, põe um título que o público possa, enfim, entender. E aí surgiu o mundo falava árabe porque é absolutamente verdadeiro. Eu não forcei a barra quando eu disse isso. O mundo falava árabe durante muitos séculos. Era a língua franca, era o nosso inglês de hoje, a língua com a qual se entendiam as populações, pelo menos, digamos assim, as populações que viajavam. Mas, na verdade, a viagem fazia parte de uma cultura de viajantes, por causa da peregrinação à Meca, como uma das obrigações do muçulmano, né? Então, o fato de viajar fazia parte da experiência praticamente de vida de toda essa imensa massa durante séculos. E o que realmente, como tu colocaste, muitas vezes, agora, particularmente nesse momento, se deixa de lado, se oculta, e eu acredito que não seja por acaso, né? É que os árabes foram os fundadores de uma civilização, de um império que, durante muitos séculos, a partir do século VIII até o século XIII, XIV, com fragmentações em algum momento, vai se estender desde o Oceano Atlântico, na Península Ibérica. A Península Ibérica teve uma presença muçulmana de sete séculos e meio, né? Os mouros, né? E o ano em que o último reino muçulmano é conquistado pelos reis católicos, aqueles mesmos reis católicos, Isabel de Castela e tal, que financiam a viagem de Colombo, o último reino muçulmano na Península Ibérica é conquistado pelos reis católicos em 1492. Quer dizer, só fazendo um parêntese, que aqueles ibéricos que aportaram aqui na nossa América, eles tinham uma bagagem cultural muçulmana muito forte, porque eles, os cristãos, eram grandes admiradores da cultura muçulmana, que era muito mais sofisticada nessa época que a própria cultura cristã. Mas então, voltando um pouco à descrição do império, o império muçulmano, no que nós chamamos de Idade Média, a partir do século VIII, ele vai se constituir no maior império da Idade Média e vai desde o Oceano Atlântico, como eu estava te dizendo, da Península Ibérica, norte da África, né? O que hoje seria o Marrocos e tal, praticamente até os confins da China. Não havia nenhum outro império tão importante nesse momento histórico, salvo no extremo oriente e a China. Mas a Europa, fragmentada depois da queda do Império Romano, não chegava aos pés do poder desse grande império. E quem, naquele momento, quisesse se deslocar, como acontecia, de um extremo a outro do império, ou dentro desse império, ou mesmo nos vínculos entre a Europa e esse enorme e vasto mundo, em que língua eu faria para se entender? Em árabe. Árabe era a língua erudita da época. Então, esse título reflete uma realidade que muitas vezes desconhecemos que hoje em dia, por causa de toda uma, enfim, uma política, se sequer imperialista mesmo, de algumas potências ocidentais, que são as que majoritariamente controlam a mídia, né? Em relação a esse mundo, a esse mundo muçulmano, a esse mundo oriental, árabe, islâmico, eles tentam nos passar essa imagem de um grupo de... praticamente de beduínos ignorantes, né? Quando, na verdade, se a gente for para a história, a civilização islâmica, inclusive, foi extremamente decisiva para que a própria Europa passasse da Idade Média, que não é, evidentemente, hoje mais reconhecida como aquela Idade das Trevas, né? Já há todo um revisionismo histórico que deita uma luz, né? Diferente sobre a Idade Média, mas mesmo assim, enfim, não teria havido a Renascença e depois o Iluminismo, né? E as outras etapas pelas quais passa a Europa Ocidental, inclusive depois já para assumir a sua hegemonia, não fosse todo o trabalho de séculos dos árabes que, cientes de que ao conquistar aquele enorme império, eles estavam praticamente em poder do maior legado civilizatório que tinham eles conquistado, eles tinham conquistado a antiga Pérsia, brilhante civilização, tinham conquistado grande parte da Índia, outra brilhante civilização, o norte da África, o Império Bizantino, antigo Império Romano de Oriente, e aí o legado grego da Antiguidade Clássica. E o que eles vão fazer com todo esse conhecimento que agora, nesse momento histórico, eles dominavam, eles controlavam, no melhor dos sentidos, porque foi o Império XI, houve uma grande tolerância religiosa, que essa é outra questão muito ocultada. Eles traduziram, durante dois séculos... Eles passam exatamente o contrário, da intolerância. Da intolerância. Quando era exatamente... Uma inverdade histórica. Havia um estatuto especial para judeus e para cristãos, em todos os espaços, controlados pelos muçulmanos. Com liberdade de culto, liberdade de utilização da língua, liberdade, inclusive, da escolha das suas autoridades. Muito poucos momentos, ao longo desse período, tão extenso da história, em que o Islã foi dominante, houve problemas de convívio entre essas comunidades. Mas o que fizeram, então, os árabes, e depois as populações que foram islamizadas por eles, com esse saber de tantas civilizações? Eles traduziram, durante dois séculos, como mínimo, como um empreendimento de Estado, financiado pelo Estado, obras as mais diversas, que estavam em grego, que estavam em sânscrito, que estavam em aramaico, enfim, em persa, para o árabe. E fizeram daí uma explosão de saber. Foram os primeiros a construir universidades. As mais antigas universidades do mundo são universidades fundadas pelos árabes. Hoje em dia, a universidade mais antiga do mundo em funcionamento ininterrupto ao longo dos séculos é a Universidade Al-Azhar, do Cairo, no Egito. E essas traduções, das obras gregas, particularmente, ao árabe, vão chegar, através da Península Ibérica, quando são os reinos cristãos que conquistam as terras muçulmanas, e se encontram com essas bibliotecas fantásticas, essas traduções vão ser vertidas para o latim, e vertidas para as línguas vernáculas, e vão chegar a impactar o pensamento na Europa. Esse é o percurso fantástico, inclusive do saber, do conhecimento humano, onde os árabes são fundamentais. Então, é uma tentativa, isso é uma tentativa um pouco de apagar a própria realidade histórica para se implantar uma outra visão das novas gerações. Então, eu gostaria que você fale sobre essa distorção da sociedade. Então, como isso se expressa mais objetivamente, seja na mídia, seja nas coberturas, seja nos debates e tal, essa distorção, né, quer dizer, da cultura árabe. Tu sei que, do árabe, se tu perguntas a alguma pessoa, uma pessoa popular, que imagem tu tens dos árabes? Possivelmente ele vai te dizer, ah, eles são terroristas, ou vai te dizer, ah, tem aqueles ricos do Golfo lá, que, ah, não, com aqueles vestes, estão todas sofisticadas, estão andando, evanjando dinheiro e tal. Ah, eles são riquíssimos, vivem do petróleo e tal. Todos os estereótipos, né? Sobre a questão da mulher, mesmo. Daí, então, da mulher, tu tocaste um tema, todo mundo, ah, são opressivos com as mulheres. e, na verdade, isso, de tudo isso, pode ser que haja uma ponta de um iceberg de verdade. Existem alguns que, como os talibãs, né, do Afeganistão, têm uma visão sobre a mulher, que é, a que nos parece que é única no Islã, sim, existem. Mas se você for pensar que o Islã, hoje, é uma das religiões que mais cresce no mundo, que está, tem mais de um bilhão de habitantes da Terra que são muçulmanos. E você pensa que esse é um grupo humano pequeno dentro desse oceano de fiéis, né? Você vê que isso não é representativo. Então, nós estamos entendendo, através de uma mídia que nos induz, é claro, é isso, né? Não é por acaso. Estamos visualizando uma civilização com uma história fantástica, riquíssima, e com grande diversidade. Porque não é a mesma coisa o Islã na Indonésia, que nesse momento é demograficamente o país muçulmano mais importante do mundo, não é a mesma coisa que o Islã na costa ocidental ou oriental da África, ou no Magreb, ou, enfim, em outras regiões. Há diversidade, né? Há uma unidade na diversidade. E nos é apresentado isso de uma forma esquemática. e naturalmente por trás disso há todo um projeto, eu acredito, muito pouco ingênuo, né? Porque na medida que você deturpa uma civilização, e não somente deturpa, denigra, né? Tira dela qualquer valor, então você com muito mais facilidade pode fazer com que as pessoas tolerem uma agressão, né? Sobretudo se você essa agressão a coloca revestida daquilo que ninguém vai ficar contra, de defesa dos direitos humanos. Então, essa é toda... Não violência, uma série de discursos... Sim, de resgate de populações subjugadas, etc. Então, nós temos que ter muito cuidado porque muitas vezes podemos estar sendo levados a apoiar uma causa que se nos apresenta como uma boa causa, quando na verdade se a gente foi despir o belo discurso por trás há uma ação realmente que aponta no pior dos sentidos, no sentido como o que estamos vendo agora, que, por exemplo, posso te citar o caso da Líbia, né? Ou seja, um país que é destruído para que agora na reconstrução estejam ganhando muito dinheiro empreiteiras desvinculadas àqueles mesmos que foram lá supostamente ajudar a população do país. Então, é muito perverso o que está acontecendo e a população árabe e o islã, o islamismo, o homem e a mulher muçulmanos estão sendo realmente vítimas em uma campanha absolutamente deslocada da realidade do que é o islã infame injusta e que eu pessoalmente considero que é um crime realmente contra a humanidade. Esse realmente sem meias palavras, sem a minha interpretação daquilo que tu me perguntaste por que nós temos essa visão. Antes da gente prosseguir nessa linha, eu tenho aqui algumas perguntas sobre isso, eu gostaria que falasse o seguinte, o Brasil, eu estive até num congresso de trabalhadores e encontrei uma pessoa que foi convertida ao islamismo e ela me falou que no Brasil tem em torno de um milhão de muçulmanos e de frequentadores de tempos e etc. Qual a repercussão do livro? Esse livro já foi lançado desde outubro do ano passado. Qual a repercussão no Brasil do seu livro? Eu acho que é muito boa, é surpreendente para mim porque já está na segunda edição se esgotou a primeira edição a civilização brasileira já fez e distribuiu a segunda edição e em função dessa enfim dessa aceitação eles decidiram também fazer uma edição como e-book para quem lê nos tablets e que está sendo lançada agora eles me falaram que estava para ser lançada significa portanto que apesar de que o livro parte de uma tese de doutorado por mais que eu fiz toda uma adaptação cortei notas de rodapé e tal mas enfim de qualquer forma é uma leitura eu acho que não é uma leitura difícil porque eu não sei escrever difícil eu sou jornalista nem que me peçam eu não sei escrever difícil mas é um livro que tem uma certa enfim é longo tem vários capítulos faz todo um recuo na história e tal então quem lê tem que mergulhar nele enfim mas eu acho que foi uma agradável surpresa a aceitação não essa questão que você está falando dele é longo e tal essa história de não essa história com é de relegar um poucos livros a um segundo plano isso é um torçamento furado porque essa história que você escreve você com VC e etc que a internet estimula muito etc isso não vai levar a gente a um lugar muito bom porque nós vamos ficar exatamente dominados por aqueles que tenham conhecimento etc é muito importante para quem se interessa para entender esse conflito principalmente os segmentos progressistas etc tem que ler o livro e inteiramente aprofundar debater etc e é nisso que eu queria entrar viu Beatriz por que esse conflito que se expressa tanto quando a gente discutiu o preconceito contra a sociedade e a cultura árabe qual a base do conflito com o ocidente é com o ocidente principalmente porque a gente convive aqui com essas notícias no dia a dia só vem notícias nesse campo exato bom primeiro só queria te dizer que no livro na verdade eu não chego a entrar exatamente no tema do conflito orienta-ocidente até porque nesse momento que os dois autores escrevem no século 14 a Europa ainda era marginal digamos começava a se vislumbrar o que viria a acontecer no século seguinte de uma Europa que vai ficar mais rica e a partir disso vai fazer uso do seu poder para inclusive conquistar terras islâmicas mas não é exatamente o conteúdo do livro o livro o que eu faço que foi primeiro um exercício para mim mesma que eu necessitei fazer e aí enfim depois para o leitor então fica a disposição do leitor foi entender tentar entender como o próprio muçulmano entende a sua civilização seus valores sua visão de mundo sua visão da história é isso que o livro apresenta agora claro agora meu engajamento é nosso objetivo ao divulgar o seu livro exatamente tentar mostrar um caminho como foi parecido que você percorreu sentiu a necessidade de entender melhor aquilo que você já visitava que você fazia matéria etc você foi aprofundar mas aqui nós queremos explorar também a jornalista que já fez esse movimento para entender um pouco a situação atual não, pois é eu atualmente estou lecionando política internacional na universidade trabalhando com a África Oriente Médio no século XX então nada nenhum problema de entrarmos na temática contemporânea que por sinal eu fiz esse exercício para ter uma bagagem maior para chegar ao presente como toda a minha formação de jornalista eu não queria virar por mais que gosto muito disso uma especialista nessa etapa medieval digamos assim do Islã então como surge esse enfrentamento Oriente-Ocidente ou Islã-Ocidente é uma pergunta extremamente interessante e muito complexa eu posso apontar algumas alguns elementos assim do que eu considero que são momentos que nos ajudam a entender uma primeira questão é talvez esse pano de fundo que eu estava mencionando ou seja quando o Islã está no seu auge como civilização e como império como força política militar de conhecimento enfim a Europa que quando a gente diz Ocidente a construção desse Ocidente começa na Europa depois Estados Unidos já é um herdeiro do que está formado aí então Europa fundamental a Europa então nesses séculos até o século XV ela olha para esse Islã como o grande poder ela ainda é fraca e pequena e fragmentada pobre ainda e ela tem uma referência bem próxima porque está do outro lado do Mediterrâneo e está também ou seja todo o outro litoral do Mediterrâneo que não é europeu é o Islã e vai mais além e vai na Europa um dos sucessores do grande Império Medieval Islâmico é o Império Otomano Turco Otomano Islâmico que chega chega a colocar um sítio a Viena e que conquista Bizâncio que transforma no que hoje ainda é Istambul ou seja são os muçulmanos no caso turcos otomanos turcos mas islamizados que colocam um fim ao Império Romano do Ocidente que perdura até 1453 quando é tomada a antiga Constantinopla pelos turcos e os turcos mudam o nome para Istambul e estabelecem aí sua capital então voltando há uma Europa fragmentada politicamente portanto frágil ainda em termos militares que tem como grande referência de um adversário ao Islã um adversário que na verdade a ela tolera como religião quando está dentro do seu território ou seja os cristãos que vivem dentro do espaço islâmico tem sua liberdade assegurada mas é claro que é uma disputa de poder ninguém é ingênuo de pensar que não havia uma disputa de poder entre o Islã e a Europa havia havia até porque os turcos estavam também em outra etapa um pouquinho mais recuada do Islã temos as cruzadas as cruzadas é um momento que define também essa questão Oriente Ocidente ou Islã cristandade Islã mundo cristão sobretudo para o muçulmano no mundo muçulmano há uma digamos assim uma frustração eu não saberia exatamente como dizer a palavra mas o fato de que quando as cruzadas chegam a Jerusalém e estamos falando lá século XI quando as cruzadas chegam a Jerusalém massacram toda a população muçulmana e judia os judeus se reúnem numa sinagoga de Jerusalém para resistir a invasão dos cruzados e a sinagoga é incendiada e morre lá dentro e a população muçulmana é passada pelas armas sem piedade de mulheres homens nem crianças etc essa lembrança é impressionante como está viva ainda na na memória coletiva do do Islã não se repete isso quando o Saladino o grande herói que retoma Jerusalém para o Islã conquista Jerusalém muitos o instigam ele não faz uma revanche não muitos dos seus próprios comandantes militares o instigam a uma revanche e ele não não faz ele deixa que todos os cristãos saiam vão embora então nós temos esse episódio das cruzadas temos a referência de uma Europa que vai se fortalecendo na medida inclusive que o ouro e a prata da América vai chegando a Europa e que vai fortalecer sobretudo primeiro as potências coloniais ibéricas e depois a Inglaterra com a revolução industrial ou seja uma Europa que vai se fazendo cada vez mais rica mais forte em detrimento de um Islã que ela está conquistando e tem por fim no século XIX e o século XX a etapa do colonialismo propriamente quando todo o norte da África que o norte da África é basicamente o Islã na África se bem que hoje o Islã também é uma parte da África subsaariana mas todo o norte da África e todo o Oriente Médio passa a ser colônia ou protetorado mas enfim um estatuto colonial ou da França ou da Grã-Bretanha e esse é outro momento que marca também muito profundamente as relações entre esse Oriente Médio e Norte da África majoritariamente muçulmano com o Ocidente então e temos eu te diria como um corolário aí dessa dessa construção dessas incompreensões e frustrações mútuas a criação do Estado de Israel que também com tudo que tem significado para o mundo árabe e dentro do mundo árabe em particular para a população palestina é outro momento muito muito enfim uma mágoa até hoje um problema sem solução e o Estado de Israel evidentemente só pode existir porque houve um grande apoio do Ocidente a esse projeto sionista então há várias digamos possibilidades de análise da construção de o porquê dessa incompreensão que chega em momentos de alguns grupos pelo menos há um ódio mútuo e eu acho que a história ajuda a explicar um pouco mas sobretudo eu diria porque a agressividade do Ocidente em relação ao Islã tem sido brutal a incompreensão a incompreensão e a intolerância é uma marca permanente da atitude do mundo cristão ou digamos alguns segmentos dos segmentos imperialistas se você quiser dizer assim do mundo cristão em relação ao Islã é um tema complexo agora a importância da gente aprofundar o conhecimento conhecer um pouco da história desse período que o mundo falava árabe é obviamente foi você mesmo que disse que o interesse seu também para entender melhor esse momento e nós vivemos uma situação mundial de permanente guerra a base da discussão nos círculos mais conservadores americanos que dão base a essa política armamentista americana e recorrente nesses últimos períodos etc eles vários estudos diziam que o conflito do mundo é o conflito com o mundo árabe o choque de civilizações isso exatamente o choque de civilizações etc agora isso esconde um pouco o interesse econômico essa questão da energia e do petróleo porque no combate das forças mais progressistas a guerra do Iraque a guerra no Afeganistão a tentativa de querer resolver a situação da Palestina lutando para equacionar aquela situação tão conflituosa e também a militarização que os Estados Unidos fez nos paisagens na Arábia Saudita que tem vários outros países etc a base disso tem uma questão econômica do petróleo que como é que você não com certeza se todo esse antecedente histórico não tivesse estado digamos assim alavancado pela presença das maiores jazidas de petróleo no Oriente Médio esse esse confronto permanente de qual tu estás falando na região não não seria esse o cenário porque como muito bem tu ressaltaste a questão energética passa no século XX sobretudo na segunda metade do século XX a se tornar uma questão crucial chave do mundo em geral não somente do ocidente e estão as maiores jazidas no Oriente Médio então já havia um pano de fundo de uma incompreensão do ocidente e uma intolerância com relação ao islã que vem muito a calhar quando terminada a guerra fria é necessário encontrar uma outra justificativa para o que virá a ser esse cenário de guerra permanente de que tu falas então terminada a guerra fria o comunismo não é mais o adversário principal do ocidente imperialista ele está neutralizado então levanta-se essa tese do choque de civilizações mas não é um choque de civilizações em abstrato é um choque de ocidente com a civilização islâmica de ocidente com islã e por que essa questão tão enfática com islã porque é necessário que a gente possa demonizar cobrir de fumaça uma agressão que tem na verdade por trás uma conquista de petróleo um projeto imperialista para a região e que tem sido uma grande tragédia porque o ocidente com digamos assim passando por cima Estados Unidos vamos falar claramente Estados Unidos a partir do Bush pai e depois com Bush filho e agora lamentavelmente com Obama eles tem se conduzido em relação aos países árabes e ao islã com uma prepotência com uma honrância e com uso de mídia que neutraliza qualquer possibilidade de reação não qualquer possibilidade tem havido reações mas enfim de uma grande reação de opinião pública eles conseguem neutralizar porque eles estão realmente necessitando a questão do petróleo que hoje já se sabe que o pico de produção das recidas de petróleo no mundo já foi atingido e estamos num período decrescente então a avidez sobretudo dos Estados Unidos por petróleo é nesse momento praticamente a força motriz da sua política externa e não há limites para essa necessidade que eles têm de se apropriar desse elemento vital para seu desenvolvimento para a manutenção da sua máquina inclusive dessa máquina de guerra então tal qual o que tu coloca hoje um dia leia-se petróleo como uma das questões centrais desse confronto sem nenhuma dúvida agora a política externa americana desse confronto que tem a base do petróleo a gente viu lá no Afeganistão no Iraque eles queriam passar uns oleodutos e aí fazem a guerra para depois entregar as empresas e etc mas eles também se comportam digamos a Arábia Saudita na medida que que é um consórcio com os americanos ali daquela daquela camada dirigente eles se comportam diferentes quando digamos o Saddam Hussein através de uma política do governo do Iraque passou a ter uma posição mais autônoma com relação ao que fazia o dirigente anterior o Reza Parlevi etc eles mudam a atitude não é isso? sem dúvida eu entrevistei Saddam Hussein três vezes a primeira vez em Havana duas vezes em Bagdá como tantos outros dirigentes árabes e Azer Arafat e outros mas particularmente falando do Iraque e eu sempre digo e eu sei que com isso posso oferir muitas suscetibilidades mas utilizando-me de uma frase que eu gosto muito de Darcy Ribeiro e que ele usava o professor Darcy Ribeiro usava na verdade para descrever o golpe contra o presidente João Goulart e ele dizia o presidente João Goulart foi deposto não pelos seus erros e aí dizia Darcy eu admito que cometeu erros mas ele foi deposto pelos grandes acertos dele e eu digo isso com relação a Saddam Hussein Saddam Hussein cometeu erros tinha defeitos sim e quem não tem? quem não tem mas ele foi deposto pelos acertos dele em relação ao projeto que ele tinha para o Iraque e para a região ele estava utilizando os recursos do petróleo para construir um grande Iraque poderoso claro num projeto que a gente pode descrepar do projeto mas era um projeto que estava alicerçado no poder militar é exatamente agora nos dizem é que tem que resolver se é o Saddam se é outro e você diz bom era um projeto que tinha uma base militar sim e pode no Oriente Médio hoje em dia ter algum projeto de desenvolvimento que não esteja alicerçado numa base militar com o poder do Ocidente em cima deles enfim mas ele tinha um projeto que era desenvolver o Iraque e com o desenvolvimento do Iraque desenvolver a região ele por exemplo foi um dos maiores financiadores dos palestinos né não é por acaso que até o último momento Arafat fica do lado de Saddam Hussein contudo que isso significou de desastre para o próprio Arafat enfim de ter sido questionado inclusive dentro de fileiras palestinas mas ele sabia muito bem o grande apoio que tinham recebido os palestinos do Iraque do Iraque sobre Saddam Hussein evidentemente os americanos quando entram em Bagdá é como aquele elefante na cristaleira eles destroem um dos países olha a capital daquele grande império na época de esplendor do império medieval era Bagdá somente entendendo o que Bagdá significa na história do Islã é que você pode entender o choque emocional que constituiu para o mundo islâmico e particularmente para os árabes ver Bagdá sob as bombas de Bush de Bush pai e depois destruído esse é um é um choque sabe do qual a região não se refez nem se refará tão cedo porque é a grande capital do esplendor máximo do Islã na época de Alge com a Casa da Sabedoria onde esses tradutores traduziram as maiores obras da humanidade essa Casa da Sabedoria inclusive que existe até hoje e que foi bombardeada por Bush como foi saqueada a universidade não sei se tu sabes os museus se viu várias peças 20 mil 20 mil teses de doutorado produzidas no Iraque foram queimadas quando queimaram a universidade de Bagdá se perderam porque essas 20 mil teses não estavam copiadas não havia backup em outro lugar o museu de Bagdá bom enfim então é uma tragédia da qual não se fala a destruição do Iraque como é uma tragédia o que está acontecendo com a destruição da Síria como é uma tragédia a destruição da Líbia o que está acontecendo é uma tragédia de dimensões que nós não temos noção porque a imprensa não fala nisso são países extraordinariamente ricos em diversas formas de se olhar cada um com suas especificidades não podemos colocar no mesmo patamar a Líbia que o Iraque a Síria etc mas são países de tradições milenares de uma cultura extremamente sofisticada onde se perde em bibliotecas se perde culturas se perde produção de saberes se perde vidas humanas que em última instância é o que mais interessa e parece que como que nada e ainda por cima as grandes empresas multinacionais americanas indo lá se enriquecer os mercenários indo lá se enriquecer hoje em dia está terceirizada a guerra que vão lá mercenários colocar ao melhor postor é muito triste e revoltante assistir a tudo isso mas olha eu acho que nós estamos assistindo a uma reviravolta essas primaveras que estão por aí eu gostaria exatamente de ouvi-la aproveitar aqui explorar mais um pouquinho o seu conhecimento a sua experiência qual a visão sobre a primavera a chamada primavera árabe há primaveras e primaveras tem vários países as realidades são diferentes vamos dizer o Egito o Egito eu acho que está num processo muito interessante extremamente interessante há aqui também no enfim nos nossos países e particularmente na América Latina uma interpretação que claro a gente quando quando vê um golpe porque ninguém pode negar que militar que derruba um presidente está dando golpe não podemos colocar eufemismos mas qual é a nossa tendência com tudo que a gente sofreu aqui na América Latina nós imediatamente assimilamos a depois disso vem tortura vem falta de possibilidade de ir para as ruas e se expressar livremente cerceamento de todo tipo de liberdades enfim foi o que nós vivemos aqui a nossa experiência histórica nos leva a extrapolar essa experiência para o caso do Egito não é bem assim as organizações não governamentais os sindicatos os grupos de estudantes tudo o que significa movimento social essa efervescência que levou milhões para as ruas e que continua a levar milhões para as ruas essa efervescência nos mostra que não foi um golpe de estado ao estilo das ditaduras latino-americanas estamos cometendo um erro de avaliação se extrapolarmos o que aconteceu aqui com o que está acontecendo lá na verdade é claro ninguém sabe o que vai acontecer mas havia 22 milhões de assinaturas recolhidas inclusive com o movimento de rua exigindo a saída de Mursi do presidente da fraternidade muçulmana porque ele se afastou de todos os compromissos que tinha assumido com as ruas e que tinha assumido inclusive com os próprios militares então no fundo poderia ser para melhor entender que o Mursi estava dando um tempo a golpe ele estava e ele foi instado a sair exato isso inclusive há poucos dias eu promovi na universidade no IFIX um debate com o professor que chegou do Cairo que vive no Cairo que inclusive está estudando os movimentos sociais do Egito e ele nos contava que esses 22 milhões de assinaturas foi o dobro primeiro da votação do Mursi ou seja o dobro de egípcios se manifestaram contra Mursi contra esse presidente só que por exemplo ao contrário do que aconteceu aqui com o impeachment de Collor que podemos traçar um paralelo porque Collor também foi o primeiro presidente eleito depois de um período militar de golpe militar vem a primeira eleição surge Collor e o povo não considera que ele está dentro do que estava previsto para ele fazer vai ao impeachment e cai no Egito o primeiro presidente Mursi não podia cair por um impeachment do congresso simplesmente porque o congresso tinha sido dissolvido por causa das medidas que ele tinha tomado então não havia congresso para dar um impeachment no presidente então os militares acolhem esse pedido da rua de separar o presidente e nomeiam um governo de transição agora a pergunta e será que os militares vão respeitar as ruas e não vão encontrar alguma justificativa para permanecer no poder sempre a situação está aberta sempre é possível mas justamente exatamente essa foi a questão que o professor colocou que eu achei extremamente importante como dado fundamental para análise sim eles poderão fazer mas terão que estar dispostos a um banho de sangue porque o povo na rua não vai sair da rua você que é entendido aqui na América do Sul na América Latina em geral o que aconteceu depois do Menem quantos governos argentinos caíram logo depois antes de acabar os seus mandatos porque estava uma convulsão uma situação de convulsão não permitia estabilização nenhuma estabilidade e esse é o quadro que está lá então é extremamente rico isso porque você vê estão sendo delineadas formas de luta e formas de canalizar as demandas que surpreende não estão no modelito está sendo criado alguma coisa de novo por isso vamos descartar a priori eu acho que não justamente essa é uma das riquezas desse processo que está acontecendo no mundo árabe e que olha o Egito é uma caixa de ressonância histórica no mundo árabe o que acontece no Egito tem repercussões extraordinariamente importantes em toda a região então eu sou bastante otimista em relação ao que está acontecendo na região conheço bastante das minhas coberturas como jornalista esse povo árabe admiro profundamente acho que é uma cultura rica da qual nós temos muito a aprender em solidariedade uma cultura extremamente solidária agora Beatriz e a situação na Síria o que você poderia nos clarear na Síria eu acredito Moisés que estamos num momento em que Estados Unidos compreendeu que uma intervenção seria altamente arriscada para o Obama eu acho que o Obama como se diz popularmente está colocando as barbas de molho com a Síria porque a Síria em primeiro lugar é um país extremamente estruturado estruturado socialmente militarmente agora lamentavelmente destruído grandes cidades áreas de valor histórico custo enorme em vidas humanas enfim mas não é fácil para Estados Unidos entrar como elefante lá e achar que vai comandar a situação eles estão vendo que a situação não é essa então eu confio o que sempre confio que tem que ser o que acontece em qualquer país que a soberania do país primeiro seja respeitada e segundo que se dê à população a possibilidade de dialogar porque estava em curso um processo de diálogo com o governo quando Estados Unidos começou a interferir Estados Unidos e seus aliados da OTAN fundamentalmente a Grã-Bretanha e aí virou muito um negócio de mercenário exatamente começaram a alimentar com armas alimentar com financiamento grupos que incluíam desde a Al-Qaeda desde o terror de Al-Qaeda até tudo que você possa incorporar de mercenários que estavam lá dentro daquilo que se chamou os rebeldes sírios meu Deus imagina se por um momento pudéssemos pensar que esse grupo chega ao poder o que vai acontecer o que podemos esperar primeiro é uma colcha de retalhos não há nenhuma proposta de país mas não vendo o que aconteceu na Líbia na Líbia exatamente estamos aí com o espelho da Líbia e anteriormente na Iugoslávia eles dividiram exatamente um objetivo a menos que seja esse de botar um pedacinho para cada um do que fica mais fácil você dominar sim você divide o país a cinco seis países mais importantes mas enfim eu gostaria de responder muito sucintamente acredito que a Síria entrou num outro momento e que acredito e confio também e que haverá a possibilidade de um desfecho que os sírios conduzam e não uma interferência ocidental como tem sido a norma desse último conflito que estamos assistindo mas ainda temos alguns minutinhos Beatriz e sobre a situação da Palestina você falou do Arafat e como é você vislumbra aí alguma porque isso já tem muito tempo olha esse sofrimento do povo palestino também é um tema que com tudo que está acontecendo em redor a Síria a destruição do Iraque depois enfim Líbia passou como que é um segundo plano mas o sofrimento dessa população está aí não está em segundo plano e o impasse continua o impasse continua porque Israel como vem acontecendo já desde que esses governos de direita passaram a dominar a política israelense não está nem aí para qualquer possibilidade de ouvir um aconselhamento ou de ceder a pressões às vezes mais fortes de ocidente pressões por sinal que nunca são tão fortes ao ponto de constituir num bloqueio de armas ou de assistência militar nunca se chegou a isso eram sempre pressões em termos mais diplomáticos mas Israel não dá ouvidos esse governo de Netanyahu não dá ouvidos não quer realmente ceder um milímetro na política de contínuas destruições de áreas de terra palestina como vem acontecendo sistematicamente em Jerusalém e também na Cisjordânia continuação da política de assentamentos israelenses em território palestino na Cisjordânia e sem falar nos ataques sistemáticos a população em Gaza sob o pretexto de que estaria sendo revidada uma agressão etc a situação da palestina está em um impasse um impasse que significa alto custo social a situação dos jovens palestinos é realmente trágica não há expectativa a curto prazo de uma mudança e aí a comunidade internacional está acomodada está acomodada não está do meu ponto de vista não está cumprindo minimamente o papel de levar de obrigar mesmo através de sanções sanções porque Israel está desrespeitando há anos toda a jurisprudência internacional sem nenhuma sanção nós estamos chegando ao final do nosso programa é o mundo falava árabe isso aqui é um instrumento importante de para se ter conhecimento de toda essa realidade aqui que a Beatriz nos trouxe e eu gostaria de encerrar Beatriz você no final do livro você diz que demonstra uma certa preocupação se o mundo perdeu a capacidade de pensar numa sociedade mais humana mais fraterna etc e você cita um sonho nós temos aí uns três minutos ainda se você pudesse falar um pouco para a gente encerrar já agradecendo mais uma vez a sua presença aqui foi muito interessante essas suas colocações obrigada bom o sonho foi o seguinte eu estava já terminando o doutorado são quatro anos que a gente se debruça na obra de um autor no caso de dois dois autores a gente ganha uma intimidade com o autor já leu para cima para baixo para a biografia e tal e num momento um dos autores Ibn Khaldun o historiador nascido na Tunísia um homem brilhante que por primeira vez pensa a sociedade ele é reconhecido no mundo árabe islâmico como realmente um precursor da moderna sociologia da moderna antropologia etc Ibn Khaldun escreve na sua autobiografia que ele está vivendo num momento de tão profundas transformações que é necessário um historiador que se propõe a ser ele que relate um pouco a história do mundo para as gerações futuras na expectativa de que haja sempre a possibilidade de sonhar com um mundo melhor e aí eu sonhei com ele uma noite no meio desse final do doutorado eu ia transportada com um pássaro enfim uma coisa assim muito lúdica e encontrava ele e conversávamos através dos séculos século XIV e século XXI foi muito inusitado e eu amanheci com a sensação de que eu tinha estado com ele foi muito louco e aí eu dizia Ayrin Khaldun você sabe que essas suas palavras quando você introduz a sua obra me fazem refletir de que mudaram os séculos mas na essência da humanidade pouca coisa mudou porque no nosso século também está havendo transformações tão profundas como que você no seu momento sentiu que estavam transformando o seu mundo eu sinto também que meu mundo está em transformação mas será que nós perdemos a capacidade de pensar num mundo melhor e aí se dava essa conversa fascinante com esse homem que fez uma obra tão elaborada sofisticada precursora de uma série de assuntos que ele trata pela primeira vez e que até hoje instiga os estudiosos e realmente me deixou essa sensação assim de que o passado e o presente se confundem como duas gotas d'água que é uma frase dele também muito bonita então mais uma vez muito obrigado Beatriz e eu acredito que o seu livro também é fundamental para a gente continuar acreditando que a paz é possível e deve-se brigar lutar para que isso seja esse mecanismo de convivência pacífica entre os povos possa ser o determinante obrigado por você ter nos acompanhado aí na entrevista e obrigado a professora historiadora cientista política Beatriz Bício obrigada Moisés muito obrigada você está na TV com o Brasil a TV comunitária do Brasil a TV comunitária 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 a TV comunitária